Atenção, atenção. Nada de pânico, pessoal. Isso é sinal que devemos seguir as instruções da nossa superbrigada de incêndio, que está treinada e organizada para nos ajudar nesses momentos. De colete vermelho, o combate, responsável por tentar controlar a situação. De colete azul, o socorro. É ele quem faz o atendimento dos primeiros socorros. De colete verde, o sinalizador. Ele vai indicar a saída segura para todos nós. De colete amarelo, o subchefe. Responsável pela revisão das áreas e avisar a equipe a hora de abandonar o setor. E fechando a equipe, o nosso mascote da sorte. O alarme tocou. Vamos todos com muita calma e organização aos pontos de encontro do colégio. Não devemos trancar portas com chave nem levar objetos, como bolsas e pastas. Importante, em casos de incêndio, não podemos usar o elevador, tá? Ah, ah, e sem correr nas escadas, ok? No Farroupilho Unidade Três Figueiras, vamos todos para o campão. Na Educação Infantil, vamos para a área da Figueira, atrás do prédio. Na Unidade Correia Lima, o ponto de encontro é no Pátio do Quartel. E na Sede Campestre, vamos todos para as quadras. Pronto, se seguirmos estas instruções em casos de emergência, a chance de dar tudo certo é ainda maior. É fundamental mantermos a calma e a organização. O pânico é o nosso maior inimigo. Não esqueça destas instruções e qualquer dúvida, procure o pessoal da Brigada de Incêndio. Legenda Adriana Zanotto